Cara, eu acho isso uma injustiça. Estão falando do Lula. Falaram aí que as empreiteiras que estão respondendo a processos por dividir dinheiro, acho que pediu não sei quantos milhões pro Lula pra fazer obras lá em Angola. Ué, mas não dizem que tem que ajudar o próximo? Então deixa o cara ajudar o próximo. Angola é logo ali. E mais de 5 milhões de evangélicos votaram no Lula. Então ele é o nosso presidente. O amor venceu, filho. Chora na cama, que é lugar quente. E vamos que vamos. Vamos ficar chorando o cara, manda. Ele veio do Nordeste, sem escolaridade, e dominou o Brasil. Mas o capitão que late no morde... Aí quando bate o pé ele sai... Que se chama Jair... Entendeu? É melhor Jair se acostumando. Quem manda é o Lula. E agora... Giuseppe. Valeu. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. De brinde vocês vão ganhar a salvação. Quando morrer vocês vão direto pro céu. Aquele lugarzinho bonitinho, onde tem um montão de árvores com frutas. Tem um rio passando no meio. Um lugar maravilhoso. Então compartilhe, deixe seu like aí. Agora se vocês não fizerem isso, vocês já sabem que vão pro quinto dos infernos. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. E fim de papo.